O que é bom ter passado aqui esse final de semana ministrando sobre algo mais importante que existe na face da terra, o que mais importante que nós temos não é a nossa casa, porque não adianta ter casa e não ter família, que adianta ter uma casa linda, um quarto lindo, o que adianta ter uma cozinha maravilhosa e não ter paz para sentar e comer, o que adianta ter um carro do top line, o melhor carro do ano, mas não ter alegria de entrar família junto para andar nele, aquilo que mais precioso que Deus nos deu nessa terra foi a nossa família e dentro desse assunto nós vamos terminar hoje, que bom ter aqui os nossos irmãos de novo, pastor Rubens, juntamente com os demais obreiros, eu até passaria a oportunidade, sentaria para ouvir, visto que eu venho de uma maratona tremenda de ministrações, eu quero falar sobre um assunto que Deus colocou no meu coração hoje à tarde, você tem a sua apostila, você vai aguardar, e hoje eu quero ministrar uma palavra totalmente diferente da apostila, você vai estudar essa apostila em casa, e depois eu marco com o pastor Luciano voltar aqui para nós concluir a apostila, mas eu queria que você abrisse a tua Bíblia no livro de Ruth, livro de Ruth, capítulo de número 2, eu quero justificar a razão que nós, nos dois dias, nós terminamos e fomos embora correndo, nós estamos em campanha em South River, e Deus tem feito coisas maravilhosas em South River, campanha de 10 às 11 da noite de oração, aí eu tenho saído correndo devido à campanha. Ruth, capítulo de número 2, eu quero ler bem devagar uma história conhecida e também ainda desconhecida, diz assim, parte do verso primeiro, e tinha Noemi um parente de seu marido, homem valente e poderoso da família de Elimelec, e era o seu nome, qual era o nome? Qual era o nome? Boaz. E Ruth, a Moabita, disse a Noemi, deixa-me ir ao campo e apanharei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça, e ela disse, vai minha filha, foi pois, e chegou e apanhava espigas no campo, após os cegadores, e caiu-lhe em sorte uma parte do campo de Boaz, que era da família de Elimelec. E eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores, o Senhor seja convosco. E disseram-lhe eles, o Senhor te abençoe. Depois disse Boaz a seu moço, que estava posto sobre os cegadores, de quem é esta moça? E respondeu o moço, que estava posto sobre os cegadores e disse, esta é a moça Moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moab, e disse-me ela, deixe-me colher espiga e a juntá-las entre as gavelas ou entre os feixes após os cegadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então disse Boaz a Ruth, ouves filha minha, não vá colheres em outro campo, nem tampouco passes daqui, porém aqui ficarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegares, e irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem? Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe, do que os moços te tirarem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe, por que achei graça? Por que faças casos de mim, sendo eu uma estrangeira? E respondeu Boaz, e disse-lhe, bem se me contou, quanto fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e a tua serva, onde nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. O Senhor atribua o teu feito, e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sobre cujas asas vieste habitar. E disse ela, achei eu graça em teus olhos, Senhor meu, pois me consolaste, e falaste ao meu coração da tua serva, não sendo eu ainda como uma das tuas servas. E sendo já hora de comer, disse-lhe Boaz, achega-te aqui, e come do pão, e molhe o teu bocado no vinagre. E ela se assentou ao lado dos cegadores, e ele lhe deu do trigo tostado, e comeu e se fartou, e ainda lhe sobrejou, e levantando-se ela a colher. Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo, até entre as gavelas, ou os feixes, deixai-a colher, e não a censureis. Eu quero falar sobre um assunto nessa noite. A graça transformando o relacionamento. A palavra relacionamento, quer dizer ato ou efeito de relacionar-se, estabelecimento de ligações, entre coisas diferentes, ligação efetiva ou profissional, relação, comportamento em relação a outros, capacidade de conviver ou comunicar com outras pessoas. As maiores dificuldades de um casamento, não são sexual, a maior dificuldade de um casamento não é financeira, a maior dificuldade de um casamento está ligada a palavra relacionamento. Uma das maiores dificuldades de um casamento, chama-se relacionamento. E quando nós paramos para meditar na palavra de Deus, nessa última noite que eu ministro sobre casamentos, eu venho trazer para você algo da parte de Deus. Porque não adianta eu estar tão bem financeiramente e não ter relacionamento na minha casa. Não adianta, eu disse aqui ontem, que há homens que se um dia tomasse a decisão de sair de casa, nem o cachorro seguiria ele. Porque até o cachorro convive bem com quem convive com ele. Até o totó, até o cachorro, até o vira-lata que você cria em casa, o que for, diria. Não ia, porque essa pessoa não tem relacionamento. E eu venho dizer para você, que a graça de Deus é a base dos relacionamentos. Vou dizer de novo, a graça de Deus é a base dos relacionamentos. A graça de Deus, ela restaurou o nosso relacionamento vertical e horizontal. Por isso, não tem condição de alguém dizer para mim que é cristão e não relaciona. O teu cristianismo está com defeito. E nessa noite, Deus vai colocar ele no lugar. Não é como você falar comigo, que você é cristão e eu não vou com a cara dela. Ela é enjoada, aí eu não engulo ela. Você sabe por que você não vai com a cara dela? Porque está faltando graça. Não existe ser humano difícil. Existe pessoa sem graça para relacionar com as pessoas difíceis. Hoje à tarde, Deus falava comigo, enquanto eu preparava essa mensagem. Para cada espinho que Deus colocou do teu lado, haverá uma disponibilidade de graça para você vencer. Se você entende, pode dar uma glória ao Senhor Jesus nessa noite. Não é uma mensagem que você vai gostar de ouvir hoje. Mas foi a mensagem que Deus me deu para falar com você nessa noite. A graça é a base dos relacionamentos. E nós vemos isso. Antes de eu entrar no texto que eu li, eu quero que você faça uma introdução para você entender aonde eu quero chegar. Quando a Bíblia relata, fala sobre esta graça, principalmente baseado em João capítulo 1, verso 14. Quando João diz assim, o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como no gênero do Pai. Há pouco tempo atrás, uma pessoa me fez uma pergunta. Pastor Tênis, o senhor lê Bíblia há tantos anos. O senhor estuda há tantos anos. Com que palavra o senhor definiria o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Eu disse para essa pessoa, eu vou determinar, eu vou definir o Antigo Testamento de Gênesis a Malaquias. Ou de Gênesis a Crônica na Bíblia a Judia. Ou vou definir Mateus Apocalipse com uma só palavra. Relacionamento. Uma só palavra. De Gênesis a Malaquias. Deus querendo relacionar com a nação chamada Israel. De Mateus Apocalipse. Deus querendo relacionar comigo e com você. Gostou me entendendo? Pode dizer glória ao Senhor. Entenda bem. Quando eu vejo a encarnação do verbo. Quando eu vejo o verbo se fazendo carne. João dizendo. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O que João está dizendo, Pastor Tênis? Nós aprendemos a grandeza desta graça. Essa graça. Essa graça. Que desde cedo nós aprendemos que é favor e merecido. Algo que eu não merecia. Mas eu vim dizer para você que essa graça está além daquilo que eu não merecia. A graça está além das nossas posses. Das nossas virtudes. Justamente que. Razão porque graça é graça. E eu quero dizer para você que a graça. Ela não ficou só em palavras. A graça de Deus ela se tornou relacionamento. Entenda. Ninguém poderia relacionar com Deus. Diga comigo assim. Deus é Espírito. Diga mais uma vez. Deus é Espírito. Em todo texto bíblico. Em toda revelação bíblica. Você vai entender que Deus é Espírito. Como é que eu sendo de carne. Vou me relacionar com o Espírito. Deus disse. Eu vou resolver isso. Eu vou resolver esse problema. A virgem vai conceber. E ela vai dar luz. A um homem de carne. Vocês não vão ter um Espírito para relacionar. Vocês vão ter um Deus. Que tem carne. Um Deus que tem nariz. Um Deus que tem boca. Um Deus que tem orelha. Um Deus que tem cabelo. Por que tudo isso? Eu quero relacionar com você. Jesus é Deus com cara e carne de homem. E homem com natureza e coração de Deus. A base de todos os relacionamentos. Está na graça de Jesus. E eu posso dizer para você. Que ninguém relaciona com Jesus. E continua sendo o mesmo. Toda pessoa que relaciona com Jesus. Haverá mudança. Na sua capacidade de relacionar. Maiores dificuldades hoje. É entender que nós temos tantas pessoas religiosas. Que continuam tendo os piores relacionamentos cristãos. Deus não está procurando a sua religiosidade. Jesus atacou tantos fariseus. Que eles tinham tanta religiosidade. Mas eles não paravam para comer com pecadores. E Jesus disse. Eu não vim para o são. Eu vim para os doentes. Jesus disse. Eu não vim para relacionar só com alta categoria. Eu vim relacionar com ele, com ela, com ela, com ela, com ela, com ela. Quanto mais pedido, mais que eu quero me relacionar. A base de todo. Eu poderia passar aqui a noite toda. Dizendo. Que a base de todo o evangelho. Chama-se relacionamento. Mas esse marido é difícil, pastor. Esse marido não desce na garganta. Por isso que a Bíblia diz que Jesus se manifestou através de água. A Bíblia é uma das maiores bases da igreja. Quando furaram lá de Jesus saiu água e sangue. Por maior que seja o comprimido. Não tem água que vai impedir dele descer pela sua garganta. Falar o português de matutina. Por maior que seja o comprimido. Se você colocar água, ele vai descer pela goela. O que é que o senhor quer dizer, pastor? Que graça. Diz comigo assim, graça. É a base. De todos os relacionamentos. O que é graça, pastor? Eu, miserável. Eu, um perdido. Deus se relacionou comigo. Como é que eu, um perdido, que foi achado. Eu não posso relacionar com pessoas com debilidade. Como? Como? E quando nós começamos a estudar sobre essa graça de relacionamento. Para nós entrarmos na palavra que eu quero ministrar. Não vai dar tempo de eu ministrar a palavra toda. E essa graça, ela começa a criar alterações no nosso caráter. E as qualidades bíblicas do caráter, que é essa graça, manifesta em nós. Porque, João disse que o verbo se fez carne. Diz comigo assim, o processo da encarnação. Não parou. Entenda bem. O azante na casa daquela mulher que fez o milagre para mudar a vida daquela mulher. Não acabou. Ele parou. O processo da encarnação de dois mil anos atrás. Ele não parou. Ele continua. Porque tem dois mil anos que o homem vem se encarnando em Jesus. Você vai entender. Vou tentar explicar melhor. O maior problema é quando alguém quer encarnar em Michael Jackson. Quer parecer com Michael Jackson. Parecer com a Xuxa. Você foi chamado para parecer com Jesus. E quanto mais você parece com Jesus, não tem ninguém difícil. Quanto mais difícil é esse Judas, melhor você vai ter disponibilidade a dar o pé dele. Porque se você não conseguir atingir ele pela cabeça, você vai atingir ele pelo pé. De um jeito ou de outro. Mas o que está faltando é as pessoas que vêm nas igrejas, pastor Tênis. O que está faltando é as pessoas. É uma revelação do que é a graça de Deus. Não adianta você pregar de graça. Não adianta falarmos de graça. Se nós não formos contagiados com a graça do Senhor Jesus. E quando eu falo de caráter. Toda pessoa que é contagiada pela graça. Ela vai ter uma mudança no seu caráter. Segundo os teólogos. E segundo os psicanalistas. Todo homem tem três caráter. Todo homem tem três caráter. Esse é todo tem condição de melhorar para mim aqui. Porque se não. Eu vou chegar hoje no ciclo de oração lá na missal. Eu vou falar com os gestos. Sim. Todo homem tem três caráter. Diga comigo assim. Aquele que ele exibe. Diga-se. Todo homem tem três caráter. Aquele que ele exibe. Aquele que ele tem. E aquele que ele pensa que tem. Todo homem. Três caráter. Dentro de casa. Tem um caráter que só a família vê. Tem mulher que quando vê o marido falando com o pastor. Diz. Vai lá em casa. Tem homem que quando chega em casa. Até as pulgas fogem. Nem os percebejos ficam. Por quê pastor? O caráter. Que ele exibe. E o caráter que nós exibimos. O caráter que nós exibimos. Nós não exibimos para ninguém ver. Existe um caráter que nós só exibimos para as pessoas que estão perto de nós. Só elas sabem. Só elas conseguem ver. Por isso nós temos hoje milhares de mulheres frustradas e homens frustrados. Porque dentro de igreja a irmã é uma santa. Toda bonita. Toda penteada. Mas dentro de casa parece um louva a Deus. Parece um girassol. Dentro da igreja. Eu que nasci nesses 40 anos que eu tenho. Nasci no lar cristão. É normal. É normal. Razão que uma criancinha chegou perto do pastor. E terminou o culto. O pastor. Puxando a terra do pastor. Pastor menino. Aí o pastor para. Meu filho o que você quer? Pastor. Semana passada o senhor foi visitar lá em casa. Fui que bom. Deus abençoe. O pastor com o pai. Ele de novo. O que foi pastor? O senhor não tem condição de ir lá para casa e morar lá não. Que quando o senhor chegou lá em casa. O papai mudou. O papai falava com a minha mãe. Senhor Rosa ou princesa. Mas quando o senhor foi embora. O senhor é burra. O senhor é jumenta. Caráter. Que se exibe. O caráter que tem. E o caráter que se pensa que tem. No meio do povo mostramos algo que não temos. Mas Deus vai fazer transformações em nós. Quando eu falo em exemplificar a graça. Só existe uma maneira de eu viver essa graça no meu relacionamento. Quando eu consigo encarnar a beleza da graça. Quando o fruto do Espírito se manifesta em mim. Quando o fruto do Espírito se manifesta. O fruto do Espírito é o processo que todo dia. Eu estou encarnando a pessoa de Jesus. Ah, você não entendeu. Vou dizer de novo. O fruto do Espírito. É a manifestação da nova natureza em mim. Que a cada dia. O Adão antigo está indo embora. E manifestando o novo Adão. Que é o segundo Adão. Que veio para desfazer as obras do diabo. Jesus Cristo. Interessante. Que quando foi sábado. Quando eu orava de manhã. Nossa igreja em Santo Rio. Estamos na campanha de cinco dias. Dentro das campanhas de quarenta dias. Sobre relacionamento. Abundante graça no relacionamento. E o Senhor falava comigo sábado de manhã. Nós saímos daqui. Fomos para a igreja. Saímos da igreja mais ou menos. Onze e meia, meia noite. Fomos fazer uma visita. Saímos da visita três da manhã. Fomos dormir mais ou menos às três da manhã. E oito da manhã o Senhor me despertou. E o Senhor disse. Pega a palavra. Eu fui pegar a palavra. O Senhor disse assim. Vai lá para Galatas. Capítulo 5 verso 19. E eu falei. Sim Senhor. Vou para Galatas. E o Senhor começou a dizer para mim. Sobre as obras da carne. E muitos de vocês conhecem. Galatas 5 verso 19. Que dizia. As obras da carne são conhecidas. E são. Prostituição. Impureza. Laszívia. Idolatria. Feitiçaria. Inimizários. Porfia. Ciúmes. Ira. Discórdia. Dissensões. Facções. Inveja. Bebedisco. Glutonaria. E coisas semelhantes a estas. A respeito das quais. Eu vos declaro. Como já outrora vos preveni. Que não herdarão o reino de Deus. Os que tais coisas. Pratica. Mas aí o Deus começou a falar comigo. Tênis. Dá uma olhadinha de novo nesse texto. Eu sei que você já leu isso aí. Mais de cem vezes. Mais de duzentas vezes. Lê de novo. Eu disse sim. Espírito de Deus. Estou cansado. Querendo dormir. Mas já que o Senhor está querendo que eu fique desperto. Eu vou ler de novo. E eu comecei a fazer uma separação. Paulo demonstra. Paulo demonstra. É o retorno aqui filho. Da frente você pode deixar baixo. Mas aqui. Só o retorno para me ouvir. Paulo demonstra. Dentro das obras da nossa natureza caída. Que está dentro de mim e de você. Que nós herdamos de Adão. Paulo demonstra cerca de dezessete a dezoito atitudes erradas. Que nós cometemos na velha natureza. Duas atitudes são voltadas ao cultos. Paulo fala sobre idolatria e feitiçaria. Paulo fala de duas atitudes voltadas ao comer e ao beber. Bebediço e glitonaria. Paulo fala de quatro atitudes voltadas a arte. Voltado a sexualidade. Paulo fala de adultério, prostituição, impureza e lascívia. Agora sabe o que Deus falava comigo pastor Luciano? Paulo fala de nove atitudes voltadas ao relacionamento. Tem muita gente na igreja preocupada com adultério. Mas nunca parou para entender. Que se você não relaciona você está indo para o inferno. Os que tais coisas praticam. Não herdarão o reino de Deus. Não é eu que estou falando. Se tornamos religiosos. Fomos ensinados a preocupar tanto com adultério. Com roubo, com tanta coisa. Mas não paramos para entender. Que relacionamento te leva para o cego ou te leva para o inferno. E Paulo começa a descrever isso. Quando a Bíblia começa a descrever inimizade. Que é a palavra que quer dizer no grego. É a chitarai. Que quer dizer ódios. Inimizade. Busca prejudicar e destruir o próximo. Quantos casais aqui que vivem uma guerra dentro de casa? É um tentando destruir o outro. É um tentando passar a perna no outro. Inimizade. Quantos maridos que não aguentam ver a sua esposa alegre. Que ele chega como se fosse um bombeiro. E apaga o fogo da alegria dela. Dentro da igreja. Quantas pessoas. Têm o dom de semear inimizade. Paulo coloca. Porfia. É uma palavra que quer dizer no grego. Ares. Que quer dizer. Desavença. Contenda. Trata de uma mentalidade hostil. Que cria problema dos mais inesperados. Do nada. Já funciona a sua casa. Aquele se de repente começa uma briga. O homem fica. Olha. Fui chamado há um tempo atrás. Na nossa igreja. Na casa depois de uma vigília. O marido jogou macarrão na casa toda. Na cozinha toda. Depois de uma vigília maravilhosa. Eu chegando em casa. Depois de quatro, cinco da manhã. Telefono toca. Pastor vem aqui em casa. Irmã chorando. O que que foi? Vem aqui ver o que está acontecendo. Quando eu chego a casa toda cheia de macarrão. E eu pergunto. Mas o que que se obreira? Estava na igreja agora. Falando línguas estranhas. Línguas estranhas. Não determina que você tem maturidade. E caráter espiritual. Essa razão que o mundo não quer entrar dentro da igreja. Porque nós não temos relacionamento saudável. Deus vai mudar a história de Long Branch. Deus vai mudar a nossa história. Pastor, porque eu cheguei na casa e disse. Olha, interessante. Na minha casa a gente come macarrão na mesa. Aqui vocês comem no chão. Ele olhou para mim assim. Eu digo assim. Mas vocês gostam de comer no chão? Cada um come onde gosta. E chamei. Vem quem falou. O que aconteceu aqui? É porque ela não fritou o bife. Joguei o prato de macarrão no chão. Por fias. Desavença. Facções. Queridos. Que quer dizer espírito de partidarismo. Pessoas que estão dentro da igreja e são partidários. Eu vou mais quando fulano prega. Eu vou mais dentro de casa partidário. Eu me relaciono mais com meu filho aqui. E minha filha ali deixa a mãe dele. Eu estou vendo casas divididas de pai pegar um. E mãe pegar outro. Partidarismo. Eu não tenho tempo para falar de todos. Ciúmes. Iras. Discórdias. Distinção. Pessoas que tem o dom de fazer divisões e separação. Heresias. E por último Paulo coloca a inveja. Hoje é muito fácil chegar aqui na igreja e falar assim. Eu preciso de uma oferta para me ajudar. Porque eu estou passando por um momento difícil. Todo mundo ajuda. Agora se chegar aqui e falar assim. Eu comprei uma casa nova irmãos. Eu comprei um carro novo. Tem gente que vira assim. Está vendo só. Eu estou aqui nessa América há 250 anos. Não comprei o carro até hoje. Espírito de inveja que reina no coração das pessoas. Eu estou nessa igreja desde quando começou gente. Até hoje não fui chamado para cantar no louvor. Hoje já não pode honrar uma pessoa no público da frente da igreja. Porque tem cliente sentado no banco que não aceita a honra dos outros. Ei, espera que o teu dia vai chegar. E Paulo coloca assim. E os que cometem essas coisas. Não herdarão o reino de Deus. O que adianta ter carteira de igreja e não ter carteira no céu? O que adianta ter um nome escrito no hall de membro de uma igreja. E você está indo para o inferno. Deus quer mudar a tua história nessa noite. Será que você está me entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Quando Paulo fala sobre as obras da carne. Nós visamos sobre quatro obras. Eu disse sobre. Nós nos preocupamos tanto com as obras da sexualidade. Nós nos preocupamos tanto com as obras da idolatria, da feitiçaria, do culto. Mas nós paramos de preocupar sobre as obras do relacionamento. E o relacionamento da nossa casa. Ele é demonstrado na igreja. Pessoas com cara amarrada um para o outro. Pessoas que não falam um com o outro. Não é a toa que ontem, há poucos dias dessa aqui. Eu estava orando na nossa igreja em Salt River. E eu falava com o Espírito de Deus. Senhor, tu vai manifestar aqui. Pessoas que estão vivendo vida separada. Vida de inimizade. De repente você vê o breiro caindo e demoniado da igreja. Porque aonde há esse espírito aqui. Quem manda é Satanás. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo? O que o senhor quer dizer, pastor Tennyson? Eu quero dizer para você. Que a graça. João disse que Jesus se manifestou cheio de graça. Diga comigo, cheio de graça. E de verdade. Quero dizer para você que sem a graça o relacionamento nunca é infundido da energia necessária. Para nutrir outra vida. Não tem condição. Eu quero dizer para você que a graça e a verdade. São elementos essenciais, inseparáveis. Para se viver a vida cristã. O senhor nunca pretendeu que a graça fosse separada da verdade. Eu conheço muita gente que é cheio de verdade. Mas não tem nada de graça. A graça prepara o solo para cair a semente da verdade. A graça prepara. Quantas pessoas enquanto o marido chega em casa e fala que a esposa, ele fala a verdade. Mas ele não preparou ela com graça. E aonde tem verdade e não tem graça, acontece um estupro emocional. Ainda batemos no peito e dizemos, eu estou certo. Eu estou falando a verdade. Eu quero saber se essa verdade vem com graça. Se ela foi preparada com graça. E aí nós temos dentro da igreja, um grupo de pessoas, famílias, quebradas, entristecidas, feridas. E quando eu parei para meditar sobre esse livro, livro de Ruth. Pude ler hoje algumas vezes esse livro. Uma história fascinante. Boaz, no grego é rapidez. Eu não pude encontrar em todo livro bíblico um homem que viveu a graça. Foi movido pela graça. E falou palavras de graça. Eu quero que nesta noite, ao sairmos daqui. Deus pode nos marcar com a sua graça. Oh glória ao Senhor Jesus. Oh glória ao Senhor. Você está me entendendo o que eu estou dizendo para você? Sai daqui movido pela graça de Deus. As pessoas revestidas de graça. Fazem uma diferença na vida dos outros. Ei, o mundo não está precisando de tanta verdade. O mundo precisa de verdade, mas que vem acompanhado com graça. Oh louvado seja o nome. Como você está me entendendo? Diz glória ao Senhor Jesus. Interessante, quando eu vejo a vida de Boaz. Eu vejo a história de um homem dotado de graça. Dotado de graça. Por quê pastor? Quando eu vejo a vida de Ruth. Eu vou perceber como esse Boaz tinha graça. Ruth, que seu nome significa no grego amizade. Quem era Ruth pastor? Como é que o senhor percebe graça na vida de Boaz? A graça demonstra quando você está passando por um momento difícil. Ninguém precisa mostrar a graça para mim quando eu estou comendo picanha, filé mignon ou andando de carro zero. Eu quero ver se você tem graça quando eu estou vivendo a minha debilidade. A minha fraqueza. O momento da minha guerra emocional. Oh, aleluia, aleluia. Você está me entendendo com o que eu estou dizendo? No momento que a sua esposa está chorando no canto. Eu quero saber se você vai poder manifestar o espírito de um Boaz. Porque eu não preciso de graça quando eu estou morando bem, comendo bem, vestindo bem. Não. Eu já estou tendo. Eu quero ver graça quando você tem e eu não tenho. Quando você pode e eu não posso. Quando você sabe e eu não sei. Aí eu quero ver graça. Essa é a história de Ruth de Boaz. Quem era Ruth, pastor? Ruth, pastor Luciano. Era uma catadora de lixo do Antigo Testamento. Uma moradora de rua. Esperando colher restos que sobravam da colheca. Se fôssemos trazer para o nosso dia de hoje uma mendiga. O que é que o senhor encantou com essa história, pastor Tênis? O Espírito de Deus falou com o senhor isso. O que é? Quando nós estamos passando por uma situação difícil na nossa vida de necessidades. Aí que nós iremos ser receptores da magnífica graça de Deus sobre nós. Nos momentos mais difíceis da nossa vida são as momentos. É o momento para você ser tocado por graça. Oh Glória, você está entendendo? Oh Glória, você está me entendendo? Interessante que Ruth chega. Todos nós já conhecemos a história. Eu estive em Israel agora. E eu pude ver as campinas de Moab. Eu estive perto do... Eu descendo para o Mar Morto. Fica do lado, as campinas de Moab. Aonde fica do lado do Mar Morto. Na região ali do Pisga. Pude ver aquelas montanhas hoje, chamadas de Jordânia. Um pedaço da Jordânia. Eu pude ver isso com meus olhos. Há decisões erradas. Que ele meleque. Que o seu nome significa o Senhor é meu rei. Como é que alguém que tem o nome Senhor é meu rei? Vai para um país que Deus nunca mandou ele ir. Tem gente que Deus é só Senhor no nome. Mas não é na prática. Ele ainda manda no seu nariz. E nessa noite essa mensagem vai ter efeito de pessoas que disseram. Eu já me rendi o meu direito para o meu dono. Eu já não mando mais em mim. E é Ele que determina na minha vida o que eu vou fazer. Entenda bem. Quando eu começo a entender. Que graça. Onde só encontrou graça. Sendo uma Moabita. Alguém que não tinha direito algum. Sabendo que ela. Por motivo que era fruto de um relacionamento sexual incestuoso. Dos seus pais com a filha. Daí que surgiu os filhos de Moab. O relacionamento da filha de Ló. Com seu pai. Os judeus eram proibidos. De relacionar com os Moabita. O Moabita não poderia entrar dentro do templo. Tinha ordem. Ninguém podia fazer nada com os Moabitas. Como é que uma mulher. A história de uma mulher catadora. De cereal é mudada. É porque o Ruth encontrou um homem. Que era revestido de graça. Muitos momentos a mulher não está procurando um homem que tenha dinheiro. Há momentos dentro do lar. Que a mulher não está procurando um homem que tenha o peito cabeludo. Ou tenha a perna cabeluda. Há momentos que a mulher está procurando um homem que tenha graça. Há momentos que o homem não está procurando uma mulher que tenha o corpo farto. O corpo modelado. Uma silhueta. Não. Há momentos que o homem está procurando uma mulher que tenha graça de Deus na sua vida. Será que você me entende nessa noite? O titio é três desvantagens, pastor Luciano. Primeiro, uma gentia. Ela não fazia parte da cultura judaica. Além de ser gentia. Ela era da terra de Moab, como eu falei. E além do mais, Ruth tinha a terceira coisa contrária. Ruth era mulher. Segundo os comentários rabínicos. O rabino orava desta forma. Ele dizia assim, Senhor. Eu oro ao Senhor. O rabino. No século passado. Ele orava desse jeito. Senhor, eu te dou graça. Porque eu não sou gentil. Senhor, eu te dou graça. Porque eu não nasci mulher. Aí você entende. Como era a cultura daquela época das mulheres. Agora a graça. Ela vai além dos preconceitos. A graça. Diga comigo, sim, graça. Vai além dos preconceitos. Interessante. Ruth, para a sociedade de Israel, ela não passava de um lixo. Boaz não foi afetado pelos preconceitos ou tradições culturais que o rodeava. Alguém que é revestido de graça não vê com óculos humano. Ele vê com óculos da graça. Deus precisa trocar a lente dos nossos óculos. Quando nós olhamos com os olhados da graça. Nós não vamos ver aquilo que queremos ver. Nós vamos ver aquilo que Deus está vendo. Será que você está me entendendo o que eu estou dizendo? O que me encanta. O que me encanta nesse texto. Boaz, o fazendeiro, o dono da terra. A forma que ele fala com os empregados. Boaz chega no campo. Verso 3, ele foi-se e chegou e foi apanhar. Verso 4, e eis que Boaz veio de Belém e disse aos cegadores. Olha como é que Boaz fala com os empregados. O Senhor seja convosco. O homem que é cheio de graça, ele não fala como um burro. E nem dá coisa como uma égua. O homem que tem graça, ele fala diferente. O Senhor é contigo. Olha quando ele chega do campo. Olha como ele vira para os seus empregados. Tem gente aqui porque tem um funcionário, tem duas. Leva alguém para limpar a casa e já quer tratar como se fosse um zumbi. Depois. Você sabe por que essa empregada, você sabe por que essa funcionária não vem para a igreja? Porque no trabalho ela não vê graça em você. Tem gente aqui que sabe o quê? Você sabe por que essa cidade longa e bronte não rendeu ao Senhor? É porque as vezes de manhã que sai pegando o pão para trabalhar. E muitos deles são cristãos. Não vê graça nos patrões. Não vê graça no relacionamento. Porque ele é meu empregado. Eu tenho que pisar na goela dele. Eu tenho que pisar na garganta dele. Eu tenho que acabar com ele. E você não entende que tem graça. Que pessoa que tem graça. Ele não trata a pessoa por aquilo que ela é. Ela trata a pessoa pela forma que Deus a vê. Você está me entendendo? Hoje você é patrão. Por causa da graça. Amanhã você pode ser empregado. Você pode ser empregado. E você pode viver o quê? Aquela pessoa está vivendo. Boaz chega no campo. E quando ele vira para os cotadores de salvada. De trego. Ele não chega dizendo. Ei, quem está parado? Ele chega. Paz seja com vós. Olha o que que ele diz. Olha o que que ele diz. O Senhor seja convosco. Aí os empregados viram para ele e dizem assim. Olha o que que os empregados dizem. O Senhor seja convosco. E disseram-lhes eles. O Senhor te abençoe. Linguajar movido por graça. Oh cara. Bom dia cara. Não. Bom dia. Não, não, não. Ele acaba de chegar e diz assim. O Senhor. Seja convosco. Pela forma que ele. Vê lá que é tanto de catadores. Em Belém. Que é tanto de catadores na propriedade de Boaz. De Jerusalém. Eu avistei Belém. Não pude ir em Belém. Vou em Belém agora esse ano. Eles catando. Ele vira para a pessoa. Você quer ver uma pessoa que tem graça? Uma pessoa que tem graça. É a pessoa capaz de tratar aquele que tem e que não tem como se tivesse. Graça. Oh my God. Deus vai mudar a tua mente. Você sabe por que você trata a sua esposa mal? Porque você não tem graça. Porque Deus não tem nem mulher nem homem. Todo mundo é igual diante do Senhor. E eu não consigo entender. Deus vai fazer uma limpeza nas igrejas. Deus vai fazer uma mudança. Porque os putas de nossas igrejas estão cansados de pessoas. Que na frente da igreja é uma coisa. Mas fora do painel da igreja é outra. Você sabe por que essa cidade vai ser tocada pelo Espírito? Porque Deus vai mudar a tua mente. E graça. Não é para falar línguas estranhas. Graça é para relacionar. Diga assim. Graça. É para relacionar. Relacionar. E ele vê Ruth catando. No meio de tantas mulheres catando. Ele olha para Ruth. Ele vê e pergunta. Olha como é que ele fala. Ele fala para os empregados. E ele vira para Ruth. E a cama diz. Quem é aquela moça? Uma pessoa que tem graça. Nota a pessoa. Percebe as coisas. Quem é aquela catadora lá? Ruth encontra em Boaz. Uma graça que lhe dá repouso. Ruth encontra aquilo que decidiu buscar com a sua sogra. Você lembra no capítulo 1? Quando as duas. Ofra vai voltar para casa. E Ruth vira para a sua sogra e diz assim. Não vou te deixar. Não adianta você insistir. O teu Deus será meu Deus. Mas o Deus dos Moabita era Camus. O Deus que oferecia as crianças queimadas no fogo. Ele disse assim. Não. Não é mais não. Teu Deus é meu Deus. O teu povo vai ser meu povo. Eu não conheço. Mas o teu povo vai ser meu povo. Aonde tu pisar eu vou. Aonde você morrer eu morro. Aonde você ficar eu fico. Quando você escolhe para a graça. A graça vai te escolher você. Ainda bem. Quando você semeia em graça. Você vai colher em graça. Do mesmo jeito que Ruth plantou em graça. Na vida de sua sogra. Agora ela vai encontrar no Boaz. Que ela vai colher. Eu pergunto. Você está plantando semente de graça. Ou semente da carne. Que tipo de semeadura que nós estamos plantando. Quando Ruth encontra Boaz. Boaz diz para ela as mesmas palavras. Pastor Luciano. Verso 12. O Senhor retribua o teu feito. E te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus. Israel. Sobre cujas asas te vieste abrigar. O que ela disse no capítulo 1. Quero mais a sogra. O teu Deus. Será meu Deus. Eu não quero mais camos para me proteger. Eu quero Jeová. Eu quero Jeová. Eu quero Jeová. Eu quero o teu Deus. Eu quero me esconder. Aí Boaz entra. Diga para ela. Senhor. Escuta aí moça. Te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor. O Deus Israel. Sobre cujas asas. Você disse. Eu vou sair debaixo da falsa asa de camos. E vou esconder na asa verdadeira do Deus de Israel. O Deus de Abraão. Você está me entendendo? O Deus de Isaac. O Deus de Jacó. Ele diz. O Senhor retribua o teu feito. Olha que coisa linda. Uma atitude de graça. Transforma a maneira de pensar a respeito dos outros. Quantos maridos. Quantos relacionamentos aqui quebrados. Passando dificuldade. Porque. Não há relacionamento baseado na graça. Marido. Eu fico impressionado. O cidadão vem para a América. A mulher tem que pegar. A mulher. Então escuta bem irmãos. Bíblicamente. Deus separou a mulher para cuidar da casa. Em nenhum momento eu vejo mulher com ordem de trabalhar para cuidar de homem. Por isso que eu não estou nem aí se você gosta ou não meu filho. Bíblicamente mulher não foi feita para trabalhar para cuidar de homem. Para mim a mulher foi feita para cuidar do lar. Se a tua mulher trabalhar fora. Você tem que agradecer a Deus. Tem um ditado que diz assim. Quem pegou. Quem tem que pegar no chifre do boi. É o dono. Bíblicamente quem tem que prover para dentro da casa. É o macho. É o homem. É o homem que tem que prover para dentro de casa. Pior coisa é saber que essa irmã trabalha a semana toda. Luta como uma louca. E chega no final de semana e põe o dinheiro na mão do marido. E ele vai concular. Você comeu oito latas de feijão goia. Você comeu um quilo de picanha. Você gastou duzentas gramas de alho. Ela tem que falar com ele. Você pastor que na besta aqui duas vezes. É três mil quatrocentos dólares. Por que pastor? Você só está dizendo isso. Eu não estou dizendo de coisa que não é. É coisa que eu estou vendo comumente. Dentro da escrave. Sabe por que pastor? Aonde está a graça? Onde está a graça? Se a tua mulher trabalha. Você tem que dar graça a Deus. Que ela decide te ajudar. Ela não é obrigada. Quem é obrigada é tu. É tu que é obrigada. É quatro da cinco da manhã. Quatro da manhã. Não importa o horário meu filho. É você que tem que ralar. Você é macho rapaz. É você que é macho. E a maior tristeza é ter mulher que trabalha pior do que o marido. Mais do que o marido. E quando chega em casa. Ela não tem uma palavra de respeito. De graça. Depois ele quer vir para a igreja. A vontade de pegar um taco e dizer nele. Sai capeta. O que o senhor encontra pastor? Boaz quando encontra com Ruth a primeira vez. Boaz fala com ela de forma tão agraciada. Porque eu entendo que a bondade nas palavras. Escuta bem. O senhor falava comigo. Ou dizia comigo. A bondade. Diga comigo. Se a bondade nas palavras. Cria confiança. Diga comigo. Se a bondade no pensamento. Cria profundidade. Diga comigo. Se a bondade em ofertar. Cria amor. E ela limpou cinco, seis casas. Chega em casa e encontra ele com aquela barriga de frango penado. Na frente da televisão. Ela limpou três, quatro casas. Ela está parecendo um vácuo clínico. Andando para um lado e para o outro. Ela cheira todo tipo de perfume. Clorox. Rorox. Ornobobox. Outra um seletotox. Tudo que é toxa ela chega. E ele sentado e diz. Vai fazer janta não? Primeira coisa que ela escuta dele. Hoje não tem janta não. Ela não escuta. Quantas mulheres aqui que não escutam do marido? Como foi seu dia? Você dormiu bem? Deus vai mudar a sua história. Quantas mulheres? Pastor, tem isso que o senhor está dizendo. Primeira coisa que eu faço. Pastor Luciano. Quando eu acordo de manhã com a minha esposa. Você dormiu bem, amor. Como foi sua noite? Ela disse. Eu acordei de madrugada. Você estava dormindo. E eu fui orar. Foi orar, meu bem. Eu passei um tempão com a mão na tua cabeça. Orando por você. Foi mesmo, meu bem. Alguma coisa que Deus te mostrou. Não, amor. Deus me despertou para orar por você. E você está bem? Descansou? Não, você pode sair. Eu vou passar mais umas horas aqui no quarto. Eu quero ficar um pouco mais deitado. Tudo bem, amor. Eu vou cuidar das crianças. Eu vou tomar um jeito. Quer que eu saia? Não, não. Fica em casa. Palavra de graça. Gera graça. Palavra de graça. Oh, meu Deus do céu. Será que esse povo está me entendendo o que eu estou dizendo? Palavra de graça. A graça de Deus faz nós quebrarmos. A graça de Deus. Não esquece isso. A graça de Deus faz. Diga assim. A graça. Me faz superar. Preconceitos. Quantas mulheres ouviram dos outros aquilo que ela queria ouvir do marido dela? E é uma gaiola. Meu filho, isso aí. É um perigo. A mulher se ajeita toda. Perfuma todo. Passa a hora no sarampo. Puxa daqui. Chapa daqui. Tinta de cá. Reboco daqui. Extintor de lá. Pó de arroz. De batata. Vem feijão. Vem tudo que é pó. E ela chega perto do cidadão para mostrar para ele. E ele. Dá licença. Está atrapalhando. Vem a televisão. Sai, 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 sai. Estranho. Mostra. Sss. Sss. Aí ela encontra outro no meio da rua e diz assim. Olha. Que linda, hein? Ela diz. Olha. Eu queria ouvir essa linda. Por isso que não tem nenhum. Eu deixei a minha esposa na igreja e vim para cá. Qualquer um que chegar perto dela para dizer que ela está bonita hoje. Ele não vai ser o primeiro. Andela sai. E ela diz. Que coisa magnífica. Ela estava descendo a escada. Eu disse assim. Você está aqui fechando. Vai fechar o vestido com zíper. É, amor. Estou com a luta aqui com o zíper machucado. Não. Vem aqui que deixa eu fechar para você. Quando você voltar. Eu quero ter a honra também de abrir de novo para você. Levantei para ela. Ela está com o vestido preto. Eu sei como ela saiu. Um vestido preto. Um salto alto. Toda já. Falei. Botou perfume? Sim, amor. Já botei o perfume. Por que, pastor? Ela tem convido do marido dela. Do marido. A minha mulher não pergunta para as irmãs da igreja. Essa roupa dela está descendo. Amor, está dando para ver a minha calcinha? Não. Estivesse vendo? Estava aqui maravilhosa. Não, não, não. Não está vendo nada. Não, não, não. Quantas mulheres tem que entrar no banheiro e perguntar para a diaconisa. Como é que está a minha roupa? Está vendo? Está marcando. Sabe por quê? Ela não tem um marido com a mentalidade saudável. Para ela perguntar. Como é que está a minha roupa? Eu não vou ter condição de terminar. Mas se eu pudesse, eu passava com vocês aqui a semana toda. Só mostrando para você na Bíblia. Como Deus precisa fazer um milagre de graça na nossa casa. Interessante que Boaz, que comecei a graça. Protege. Boaz, mais uma vez. Boaz, passou a ser diante da situação vulnerável que Ruth vivia. Estrangeira. Mó habita. Mulher naquela sociedade não tinha valor. Ruth, estava vivendo uma situação, passou a ser aflitiva e indefesa. Boaz, imediatamente, lhe informa que tomou a vida. Todas as providências contra a segurança dela. Verso 9 diz assim, ó. Os teus olhos estarão atentos no campo que cegar. Irá após ela. Não dê ordem aos moços que não te molestam. Sabe que Boaz diz? Ninguém toca nessa moça. Ei. Ninguém toca nessa. Quantas mulheres aqui que saem sozinhas, voltam sozinhas, vai na loja sozinha. E tem alguém que é solteiro, fica olhando para ela, pode só ver ela sozinha. Porque ela não tem marido para estar do lado dela, para defender ela em nada. Se chamar o marido, ele vai da cama. Desculpa eu falar, mas é um Zé Ruela. Você sabia que de vez em quando você tem que fazer os traçados que a mulher faz, mandada com ela? Para alguém olhar e falar assim, ela já veio aqui sozinha. Aqui, ó. Eu com a chão. Olha aqui. Negão está aqui. Ela pode vir aqui sozinha, mas ela tem macho. Mas tem gente que não está nem aí. Não sabe proteger. Boaz, dá uma ordem. Ei. Boaz, dá uma ordem. Ei. Ninguém moleste essa moça. Graça protege. Graça protege. A graça protege. A preocupação com a integridade rústica. A proteção emocional que ela precisava. Ele não só protege ela física, pastor. Ele protege ela emocional. Quantas mulheres que não podem contar as suas guerras emocionais para o marido. Se ela falar com ele alguma coisa que lhe passa nas emoções. É perigoso ele tomar gadernal com... Desepam. Capítulo 2, verso 15. Levantando-se ela para rebuscar. Boaz deu ordem aos servos, dizendo. Até entre os feixes, deixa colher. E não a censureis. Ei. Ruth estava vindo de uma vida de miséria. Imagina como é que seria a decepção. Ela colhendo e alguém dizendo. Ei moça, tira a mão daí. Ele protege a emoção dela. Se ela colher, ela no meio dos feixes. Que não era para os mendigos colher. Os feixes eram os monturos. Eles tinham que pegar o que caía no chão. Nos feixes eles não tinham ordem. Mas vou dizer assim, essa moça já sofreu muito. Deixa eu proteger as emoções dela. Se ela quiser pegar ela no feixe. No monturo. Pode deixá-la pegar. Quantas mulheres que passam lutas emocionais. E não tem um marido para contar. Ela não pode chorar para o marido. Porque ele só gosta dela. De entrar na caixa de pó. E sair de marcha e roncar. A mulher se tornou uma caixa. Quantas mulheres. Escuta aqui. Eu vou repetir o que eu disse ontem. Porque eu disse aqui ontem. Eu disse debaixo da unção do Espírito. Por que nós estamos vivendo hoje? Uma grande proporção de mulheres depressivas. Fui conselhar num casal. Que a mulher estava entrando na porta da depressão. Eu chamei o marido. E peguei ele pela camisa. E disse assim. Meu filho. A culpa é tua. Seu sem vergonha. Se a tua mulher está entrando em depressão. É porque ela não tem homem para falar. Ela não tem homem para vigiar ela. Só tem homem para montar em cima. E ela fica lá contando carnelinha. Ele contou. Dois segundos. Ele virou a serra. E eu estou aqui contando. Uma cabra. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Dez. Carnelinha. Quinze. Vinte. E você irmã. Tem tanto tempo que eu não vejo a cor. Da samambaia. Ele vem. Ele faz o gosto dele. Mas ele não para para me preocupar com as minhas emoções. Boaz. Boaz. Se preocupa com as emoções dela. Boaz. Se preocupa com a. Diga comigo. Se é reputação. Capítulo 3. Quando Ruth vai encontrar com Boaz. E ela passa a noite na ira. Ela vai revelar que ele era o Edmidor. Ele vira para ela e diz assim. Vai embora cedo. Antes que alguém te veja. Para que ninguém saiba que mulher esteve aqui. Reputação. Quantos maridos que não estão nem aí com a reputação da sua história. Ei. Por contrário. Ele é o primeiro a falar mal dela. Ao vice-versa. Irmã. Como é que está o seu marido? Aquela cruz está lá. Aquela coisa. Por que pastor? Não tem graça. E com isso sem a graça. Fala com bondade. Frases sábias muitas vezes caem em terreno estéreo. Mas uma palavra bondosa nunca é desprezada. Vou dizer de novo. Frases sábias muitas vezes caem em terreno estéreo. Mas uma palavra bondosa nunca é desprezada. A forma que Boaz fala em todos os momentos. Seu linguajar é afetuoso e incentivador. Tem mulher aqui. Se for para ouvir uma palavra de encrojamento do marido. Ela morre seca. Porque ela só escuta dizer. Não vai dar certo. Ih. Conhece fulano lá na Belga. Menina lá na matutina. Foi isso aí. Ih. 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 Ela só escuta coisa negativa. Ruti. Olha aqui que Ruti. Olha o capítulo 2 verso 13. Olha o que que Ruti diz. Ruti. Olha aqui pastor Luciano. Ruti perdeu o marido. Ruti perdeu a sua nação. Ruti perdeu a sua família. Ela encontra Boaz. Quando Boaz vem falar com ela. Disse ela. Tu me favoreces muito Senhor meu. Pois me consolaste e falaste ao coração de tua serva. Não sendo eu nem ainda como uma das tuas servas. Ei. Ruti declara como as palavras de Boaz fizeram efeito nela. Encorajar o coração dela. Eu quero te fazer uma pergunta. As tuas palavras encorajam? Sua porca. Sua leitoa. Será que as nossas palavras com as nossas esposas têm encorajado? Eu vi a minha esposa conselhando uma moça ontem. E a minha esposa estava conselhando uma moça que ia casar. Está para casar. A minha esposa falou com ela algo que me estremeceu por dentro. E a minha esposa disse para ela assim. Filha. Essa moça não tem muita segurança no casamento. E a minha esposa estava dando uma clínica para ela. E eu entrei. E a minha esposa disse para ela assim. Minha filha. Eu vou te falar uma coisa. Meu marido tem defeitos. Tem falhas. Mas eu nunca deixei o meu coração. Vê-lo. Sem ser um homem de Deus. Meu Deus. Eu desmoronei. Eu sentei no meu escritório. Falei assim. Eu nunca permiti nos momentos de falha do meu marido. O meu coração vê-lo diferente. Porque ele é meu pastor. Maicá. Pastor, como é que faz isso? Quando meus sentimentos são movidos por graça. Quando meus sentimentos são movidos por graça. Há palavras que você vai ouvir, pastor Luciano. Que te dá para você um empurrão. Que se tiver alguma coisa que está errada. Por causa daquela palavra de encorajamento. Você já ajeita. Bate a poeira. O quê? Eu vou chorar. Eu vou reclamar com a minha esposa. Que eu não estou aguentando. Que? Eu nunca deixei o meu coração. Vê-lo diferente. Eu sempre o vi como um homem de Deus. Oh, Senhor. Faça um milagre neste lugar. Na nossa. Vocês estão me entendendo o que eu estou dizendo. Como as palavras são poderosas. Quando as palavras falam o nosso coração. Elas transmitem paz no meio da confusão. Elas nos edificam. Enquanto outros nos deixam deprimidos. Muitas vezes as palavras. Elas trazem. Refrigerem ao nosso espírito fadigado. Coisa aqui que está passando um momento difícil. Receber uma palavra que te animou. Já aconteceu isso com você? Já aconteceu isso com você? Comigo já. Não tem coisa melhor. Quando você está passando. Alguém te dá uma palavra de encorajamento. Mas você sabe quem é? Onde teria que vir essa palavra? Dentro de casa. E eu quero preparar para me concluir. Paulo usa palavras encorajadoras. Como é palavra de edificação. De como se é edificação. E na época de Paulo. Edificação, pastor Luciano. Tinha a ideia de um carpinteiro. Construindo uma casa. A palavra edificação no grego. Ela possui a ideia de construção. Paulo quando fala que as nossas palavras. Tem que edificar os outros. Paulo está dizendo assim. Você está edificando a casa de alguém com as suas palavras. Ou você está arrancando o rufo. Quantas palavras que nós ouvimos. Que em vez de edificar a nossa casa. Está arrancando tudo. Quantas palavras. Maridos. E mulher. Eu já passei momentos difíceis. Ministerial. Emocional. Eu me lembro de um grande momento difícil. Que eu passei. Quando meu pai morreu. Alguns anos atrás. Foi o momento. Mais triste que eu já tive. Um dos momentos mais tristes. Quando meu pai faleceu. Fui ao Brasil. Fiz o velório. Tudo bem. Mas quando chegou aqui na América. Que a ficha caiu. Eu disse. Sabe de uma coisa. Não quero mexer com o ministério. Quer mexer com a igreja. Eu lembro que eu passei dias difíceis. Eu passava dias no canto sentado. De tristeza profunda. De lágrima. Só quem sabe que já perdeu. Sabe o que eu estou dizendo. Quantas vezes. Faltando meia hora para ir para a igreja. Minha esposa me abraçava. Eu dizia para ela. Hoje eu não prego. Não quero saber de igreja. Não vou alugar. Não vou ficar aqui em casa. Eu nunca me esqueço. Ela chega e me abraça. Dizia assim. Meu bem. Vão que eu vou te dar banho. Vão para o banheiro. Você é o melhor pregador que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir outro. Não. Você tem muitos pregadores. Mas você para mim é o melhor para mim. Oh irmãos. Joga suas palavras de machucar no lixo. Tem palavra que é melhor do que um pacote de dinheiro. Fui resolver um caso no meu escritório um dia. Que a mulher disse para o marido. Não me dá carne. Não me dá dinheiro. Em vez de você falar comigo. O que você fala. Bate na minha cara. Que dói menos. Ela fez assim para o marido. Bate aqui. Bate no meu rosto. Porque vai doer menos o seu tapa. Do que as palavras que você me fala. Quantas vezes. Nossas palavras não saem com graça. Quantas vezes. Nossas palavras. Elas não são o meio pelo qual. Muitas das nossas palavras não é um canal. Pelo meio do qual o Espírito pode manifestar as outras pessoas. O que já estava sofrendo. Mas vira para ela e diz assim. Minha filha. Vou te dar um conselho. Cole aqui. Já dei ordem para os empregados. Ninguém vai mexer com você. O que é que Ruth sentiu o pastor Luciano. No meio de todas essas mulheres aqui. Eu sou protegida. Tem alguém preocupando comigo. Tem alguém. Oh. Será que você está me entendendo? Eu vou terminar. Será que você está me concluindo? Está me entendendo esta noite? Eu quero concluir. Graça. Quantas crianças frustradas por causa de ouvir palavras de pai. Seu capetinha. Seu demônio. Depois o filho vira um demônio. Que é a culpa do pai e da mãe. Quantas mulheres frustradas. Que só escutam com palavras de amor do marido. Quando vai virar o zoinho. Aí ele faz um cafuné nela. Que coisa linda. Aí vai. Tic bum. Tic bum. Tic bum. E. E aí a mulher está lá com uma lista de coisas que iria falar com ele. Ela fala com o travesseiro. Ei travesseiro. Está vendo? Sabe por quê? Não tem graça. Não tem graça. Eu quero. Dizer para você que a graça é a joia mais preciosa dos relacionamentos. Ruth entrou no campo de Boaz naquela manhã. Sem saber que o homem que encontraria ali. Iria mudar a sua vida. A história dela estava sendo escrita naquele dia. E eu vou dizer para você que quando ela entra naquele campo. A vida dela estava difícil. O futuro dela era desanimador. Mas é quando ela conheceu um homem dotado de graça. Ela encheu de esperança. E eu venho dizer para você que esse é o poder da graça. A graça mostra que alguém se importa conosco. Oh glória ao Senhor. Vou dizer de novo. A graça mostra que alguém se importa conosco. Coisa linda. Eu lembro quando eu trabalhava. Não era pastor. Tempo integral. Trabalhava de vez em quando. Não tinha celular. Oh quando saiu o celular. A minha esposa vinha da faculdade. E a minha esposa ligava para mim. Três horas, quatro horas da tarde. Não podia ficar muito tempo. O telefone estava trabalhando. E eu parava para atender. Ela dizia só assim para mim. Meu bem. Estou chegando em casa da faculdade. Como você está? Falei tudo bem. E ela perguntava. O que você quer jantar hoje? Ah meu bem. Faz o que você achar. Não. Eu quero que você diga para mim o que você quer. Porque eu não agrado ninguém naquilo que eu gosto. Eu quero te agradar naquilo que você gosta. Diga para mim. Oh. Eu trabalhava as duas horas. Que voltava três horas. Com a maior alegria. Epa. Tem alguém em casa me esperando. Que coisa. A mulher está lá. Com a cara dentro do vaso do chinês. Chacha chonacha. Do chinês. Do indiano. É. Let me negar. Olha. É. Não tem uma palavra de conforto. E quando chega o final de semana. Ela tem que pegar o dinheiro e botar na mão do homem. Como se ela fosse uma escrava sexual. Deus vai limpar nossos púlpitos dessas pessoas. Porque quem não tem graça para viver. Não tem graça para dar. Escuta o que eu estou dizendo. Quem não tem graça para viver. Não tem graça para dar. Nós concluímos. Eu tinha tanta coisa para dizer sobre esse texto. A Bíblia diz que Boaz. Casa com Ruth. E quando ele casa com Ruth. Ele tem um filho. Eu ia falar. Tinha muita coisa para dizer. A graça que nos faz submeter. Ruth. Ruth é um exemplo de submissão. Ela submete uma sogra. Que ela tinha Noemi. Porque Noemi era uma mulher amarga. Uma coisa submeteu a alguém que é doce. Noemi diz assim. Quando ela entra em Belém. Que o povo de Belém começa a dizer. Ei Noemi. Porque a palavra Noemi quer dizer delícias. No grego, no hebraico. E quando ela diz. Não me chame de delícias. De doce. Me chama de Mara. Você já imaginou. Você submeteu a uma amargura. Porque todos os passos de Ruth. Eram debaixo da ordem de Noemi. Se eu pudesse passar aqui uma semana. Eu ia mostrar para vocês. Como é que alguém submete a uma pessoa amarga. Não tem ninguém amargo. Quando você tem graça na tua alma. Não é as pessoas que vão infernizar a sua alma. É você que vai mudar as pessoas. Com a graça do Senhor. Entenda bem. Jesus sozinho. Vem no meio deste mundo. Onde todo mundo estava na desgraça. Mas Jesus veio cheio de graça. A graça dele contagiou todos os seres humanos. Fica de pé comigo nessa noite. Interessante que Noemi. Interessante que Ruth. Quando casa com Boaz. Ela tem um filho. E o nome do filho. O primeiro filho que Ruth tem com Boaz. Chama-se Obed. Obed. No hebraico. É a palavra Obed. No hebraico quer dizer. Servo. Diga comigo assim. A graça. Não gera autoritarismo. Não gera autoritarismo. A graça. Só gera servos. Só gera servos. Quero terminar orando pelas famílias. Sua casa pode faltar. A Bíblia poderia passar aqui muitas coisas. Mas a Bíblia diz que é melhor morar em uma casa com goteira. Do que com uma mulher sem graça. A beleza da minha casa não é o sofá que eu tenho. Não é a minha televisão plasma. A beleza da minha casa é tão simples. É que quando eu entro dentro dela. Estou destreando dentro de um aconchego de graça. Que tem graça. Esse sofá é o lugar que eu oro. O beijo é o lugar que eu passo. Noite de cacara chorando. Lá em cima no quarto é o lugar que nós oramos. Temos comunhão. Sabe o quê? A beleza de uma casa não é os móveis que ela tem. É a graça que mora dentro dela. Eu queria saber se você tem coragem de falar com o Senhor nesta noite. Eu preciso mais de graça para a minha casa. Se você tem coragem, eu quero orar por você. Vem aqui no altar e eu quero orar por você. Pastor, eu preciso de mais graça. Preciso de mais graça na minha família. Todo divórcio é fruto de uma casa que perdeu a graça. Pastor, mas o Senhor não sabe o espinho que eu tenho em casa. O Senhor disse para Paulo, quanto é maior que for o espinho? Maior será a minha graça. Paulo, a minha graça te basta. Todo divórcio é consequência de uma casa que acabou a graça. Todo divórcio é fruto de uma casa que deixou de acreditar no poder da graça. Eu não preciso mais de dinheiro. Porque não adianta eu ter dinheiro e não ter graça. Alguns de vocês aqui podem dizer assim, o tempo que eu morava no Brasil, eu comia aquele ovo frito. Aquela galinha que eu corria no quintal para pegar. Nós éramos tão felizes. Já vi casais falarem o tempo que nós morávamos. Olha, no morro. Nós éramos tão felizes, pastor. Viemos para cá, ganhamos tanto dinheiro. Mas não temos felicidade. Sabe por quê? Dinheiro não gera graça. Mas graça gera dinheiro. Está faltando graça. Você sabe o que Deus quer te dar nesta noite? A revelação desta graça. O mundo tem que olhar para a minha casa e para a tua. Orar para os meus filhos e para o teu. E dizer assim, eu tenho ciúme dos filhos dele. Aleluia. O mundo tem que olhar para o meu casamento e falar assim, eu queria ter um casamento igual o dele. Eu queria. Eu te pergunto, o que você tem na tua casa, no teu relacionamento, que alguém possa ter ciúme lá de fora? Sua televisão? Qualquer loja vende. Seu carro? Qualquer loja. Agora, o teu relacionamento com a tua esposa pode despertar ciúme em alguém. Olha como eles vivem. Quero orar. Vem orar, pastor Rubens. Mas antes de eu orar, eu vou contar uma testemunha. Estava em Israel. Pode vir que eu vou passar o microfone. Estava em Israel. Agora, a diaconisa Silvana, que é a minha esposa. Vocês me conhecem há muitos anos. Eu creio uns 15 anos já. Uns 15 anos que a Silvana me conhece. Você sabe que eu sempre fui engarrado com a pastora Maria. Namoro. Você lembra? Você lembra que passou do namoro. Casamento. Ela foi uma das pessoas do meu casamento. Sua mãe, a minha madrinha de casamento. Sempre fui agarrado com a minha esposa. Todo lugar nós fomos agarrados. E lá em Israel. Todo lugar que a gente ia. O Egito. Israel. Lá na divisa da Síria. Montanha de Golã. Todo lugar nós passamos agarrados. Brincando. Foto no colo rindo. E um casal que estava perto de nós. Nós tínhamos descido. Nós tínhamos vindo do Egito. Descido o Monte Sinai. E minha esposa virou para mim e disse. Amor, estou com a perna doendo. E dentro do ônibus é uma viagem de 3 horas do Sinai. Até entrar na fronteira de Israel. Eu peguei o pé da minha esposa e comecei a fazer massagem. Massageando o pé dela. Meu bem, quando você chegar no hotel. Eu vou botar você na banheira. Dando uma massagem. Vou cuidar direitinho. Mas eu vou adiantar aqui dentro. Um casal que estava perto de nós. De repente a mulher começa a dizer para o marido. Você não está vendo? Ele beija a mulher dele. Ele carrega a mulher dele. Ele cheira a mulher dele. Ele lamba a mulher dele. E você não põe nem o pé na minha mão. Não põe nem a sua mão no meu pé. Nada. Não faz nada. Ele me explodou. Ele me cutucou. E eu fazendo massagem. Você não me faz o carinho. E depois lá no hotel. Você quer ficar com ele. Para que virar os olhos. Sai fora. Está fechada a fronteira. E eu fazendo massagem no pé da minha esposa. De repente a minha esposa me cutuca e disse. Amor, para. Eu falei. Por que amor? Porque quando você tem graça. Pessoas que estão vivendo um falso evangelho. Elas sentirão incomodadas. Do seu lado. Quando você tem graça dentro de casa. Você não cria no meio das pessoas. A graça ela frui automaticamente. Já percebeu o casal que vive bem dentro de casa. Não adianta passar pó de arroz para entrar na igreja. Ninguém precisa falar comigo de mulheres que vivem felizes. Porque só de bater o olho você percebe. Uma mulher feliz. Ela tem sorriso. Uma mulher feliz. A alma dela aflora. Pô. Está comendo feijão, farinha ali. Até o lego marido. Não. Feijão com farinha. Mas o homem é bom. Trata eu como seda. Pior coisa é quando pessoas que passam óleo de peroba na porta da igreja. Para entrar de mandar. Já vi casal até brigando. Dá a mão. Passou. Vai ver. Aí a mulher. Mulher não sabe mentir. Mulher vem toda dura. Dá a mão. Você vai vendo. Quando a unidade. Quando você na tua casa vive o que você está vivendo aí agora. Você sabe que isso aí não é sacrifício. Pior problema é quando você tem que inventar na frente dos outros. Mas Deus quer que você tenha graça. Deus me deu uma palavra. Foi ontem. Eu ainda tenho que estudar sobre ela. A mensagem chamada. O treino da minha mensagem vai ser. Ganhadores de alma de boca fechada. O que é isso pastor? Deus vai levantar uma geração agora na América. Que você não precisa preocupar com a sua teologia. Você não vai pregar. Você vai pregar com suas atitudes. Alguém vai olhar para você e vai dizer. Se eu quero o teu Jesus. As tuas atitudes falam mais alto do que as tuas palavras. Esse é o evangelho que Deus quer levar. Se você quer ele levantar as suas mãos. Venha pastor Rubens. Abençoar as famílias. Muito obrigado Senhor. Por ter podido parar tudo Deus. Para ouvir a tua voz nessa noite. Muito obrigado porque o Senhor. Desde a sua eternidade preparou esse banquete. Para cada família aqui nessa noite Senhor. Que verdadeiramente Pai. Cada um de nós venhamos. É ter que tomar como rema essa palavra Senhor. E venhamos causar. Nessa geração que jaz no maligno. O impacto Senhor. Os nossos filhos voltem a sonhar novamente. Com a sua vida matrimonial Senhor. Os nossos adolescentes. Possam colocar em seus projetos. Maridos igual a seus pais. Esposas iguais as suas mães Senhor. Porque o testemunho começa Senhor. A partir de cada um de nós. Nessa noite. Senhor no nome de Senhor Jesus. Ajuda-nos a tomar essas poções de graça. Ajuda-nos Senhor. A viver o amor incondicional. O amor altruísta. O amor Senhor. O qual o Senhor nos uniu. Para que eu venha renunciar a mim mesmo. Para fazer a minha esposa feliz. Para que Senhor a esposa venha renunciar. A si mesmo. Para fazer o seu cônjuge feliz Senhor. Espírito Santo. Espírito Santo. Levante mulheres como aquela de provérbios 31 Senhor. Que ela também trabalha. Ela tem dões, talentos, aptidões. Ela tem beleza Senhor. Mas o que difere ela dessa sociedade. É que a tua palavra diz. Ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. Ela teme ao Senhor. Levante sacerdote Senhor. A Deus que possam amar as suas esposas. Como Cristo amou a igreja. E se entregou por ela. E esse amor não está baseado Senhor. Por aquilo que venhamos receber. Assim como o Senhor usou o profeta Oseias. Para ensinar. Ela pode me trair. Ela pode virar as costas para mim. O meu amor não está baseado naquilo que ela vai me dar. O meu amor vai estar baseado naquilo que eu sou. Eu a amarei incondicionalmente. Levanta Senhor. Porque quando esse amor fluir dentro dos nossos lares. Senhor a esposa vai responder com submissão. A esposa vai responder Senhor com sujeição. A esposa vai responder com uma verdadeira auxiliadora. E em consequência Senhor. Nossos filhos viverão. O verdadeiro projeto do Senhor em suas vidas. Toca cada um de nós nessa noite Senhor. Traga perdão Senhor. Eu declaro essa noite como a linha divisória na vida das nossas famílias. Senhor a Tua Palavra diz que a quem mais é dado mais é cobrado. Nós saímos daqui nessa noite desafiados a viver o que ouvimos. Nós saímos daqui nessa noite desafiados a praticar Senhor. Não somente com a perspectiva de que a Palavra foi uma bênção. Mas que essa Palavra verdadeiramente ela muda a minha vida. Ela muda a vida dos casais, das famílias. Longo e brancos jamais será a mesma Senhor. Porque o Senhor nessa noite marca um novo tempo. Nas nossas vidas. Obrigado pela vida do nosso pastor. Deus continua no nome do Senhor Jesus. Dando poções abundantes de graça ao Teu Filho. Atrai-o cada dia para o centro da Tua vontade. Cada dia continua guardando os seus projetos, os seus sonhos, os seus familiares. A sua família Senhor. Como Ele mesmo foi usado por Ti nessa noite para nos ensinar. Não importa o Senhor ter o melhor carro, a melhor casa, os melhores confortos. Ter todo o dinheiro na conta bancária. Ser cidadão americano. Falar o melhor inglês. Se nós não temos uma família para usufruir Senhor. Assim eu venho abençoá-lo. E abençoar cada família dessa casa. Cada família dessa cidade. Cada familiar aqui representado. Na autoridade do nome de Jesus. No nome de Jesus.